Mas que o governo de crédito está de emergência, mas o negociante continua a ser atividades e a dar um público. Anyebabkan a olla помidina. Mas queCada,Data,Nah... A gente tem que ver. A gente se estrae então ela, ela é comadar. Ela é comadre, ela comadre, ela comadre. Ela a se encargar ecarrar. Ela é comadre e a ver. O estado de emergência tem que cumprir lei, ordem, o estado de consaio, tem que cumprir. Isso é possível a segurança para fazer medidas. Para assinar, controlar a lei, o estado de emergência. O estado deном Infância tem que cumprir, o estado de emergência tem que cumprir. O estado de emergência tem que cumprir. O governo tem que cumprir. Segurança tem que cumprir. E medidas para ser a nebema contra a ne. E a fatinha nessa negociante Natalinho Pereira de Comunidade de Sira Nebela usa máscara com a lubas, nem os contra regras de estado de emergência. Tamba a sessão será ne usado prevê-lo na situação de covid-19. Não se enche a ne. Não se enche a ne, não se enche a ne, não se enche a ne. Não se enche a ne, não se enche a ne, não se enche a ne.